Vamos acordar, Elton! Vamos acordar, Elton! Bom dia, meu lindo! Olha, cara! Toma! Não, 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 não! Acertou mesmo? 3, 2, 1! No próximo vídeo eu mostro, galera! Hoje, rapaziada, eu vou irritar os meus amigos no acampamento com essa Nerf de água, rapaziada! É isso mesmo! Mano, eu trouxe duas Nerf dessas aqui pro acampamento. Só que, mano, ontem, quando o Renato trouxe aquele carro novo pra cá, o Maverick, eu tive essa brilhante ideia, porque olha o que aconteceu, meu irmão! 3, 2, 1! No próximo vídeo eu mostro, galera! Liga logo! Liga logo! Nesse vídeo, por favor! Mano, vocês viram que o Renato ficou muito bravo. Essa arminha aqui eu trouxe pra acordar os meus amigos no acampamento. Só que, mano, na hora que o Renato ficou muito puto, na hora que ele ficou muito bravo, eu tive essa brilhante ideia de irritar os meus amigos com a Nerf, tá ligado? Os caras ficam muito bravos, muito pistola, e mano, eu quero irritar eles ao máximo, mano, eu quero ir além do estresse da rapaziada, demorou? Então é isso, mano, eu vou colocar água aqui dentro, e mano, vamos começar a irritar todo mundo nesse acampamento, rapaziada, vai ser louco demais, você tá doido! Rapaziada, vai ter um vídeo com o Jetski, trouxe meu Jetski lá da casa, vou colocar ele nesse riozão aí, e mano, quero muito dar uma volta. Eu já coloquei no laguinho no antigo Caçador de Lenda, que era pequenininho, não vou colocar nesse riozão aí. Mano, vambora! Rapaziada, como tem que colocar água? Eu trouxe duas arminhas dessas, mais uma, o Renato destruiu. Então, mano, a gente tem essa aqui, só que essa aqui é a mais da hora. Fica vendo? Mano, Renato, se eu molhar ele de novo, ele vai ficar pistola, olhando ele fazendo um bagulho. Mano, pessoal! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Vamos acordar, Elton? Vamos acordar, Elton? Bom dia, meu lindo! Muito bom dia! Vamos acordando, meu patrão! Tá na hora aqui, ó! De levantar! Ó aqui! Ó aqui! Ó aqui! Bate! Sorventinha, acordei se ele parar de arrangar! Acordou com emoção! Acordou, acordou! Ó! Mano, Desculpa! Fala! 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 Vamos olhar geral, só vamos olhar do bichinho, bichinho, galera! Fala! Fala! Rapaz, deu um sopro! Uuh! Fala! Nossa! Olha, Gui! Mano, muito bom, velho! Fala! Fala, Gui! Fala, Gui! Fica aí, bota! Deixa compensado, não vai ter outro. Eu quero um raio também. Pega aí! Pega aí! Pega o bravo! Pega! Toma! Oi, Vitão! Toma! Viado! Eu tô fazendo desafio lá em cima! Corre! Corre! Tem que apagar o roche agora! Tem que apagar o roche! Tem que apagar o roche! O desafio! O desafio vai começar! Não consiga ele! Não consiga ele! Pega aí! Sai, bota! Vai, bota! Eu apaguei o roche dos moleque! Ele é lá! Pior é o peixe! Pior que é total no narguilha, né? Você vai ver! Vou catar o C! Você sabe que eu vou! Você sabe que eu vou catar o C! Pega ele aí! Acabou com o seu roche, hein? Tem que apagar, mano! Ele tá na foto! Ó, cara! Toma! Não, 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 não! Mano! Eu me ouvi, filhado! Viu? Toma! É muito forte! Nossa! Mano, ó! Acabou! Acabou! É muito forte! Tá louco, viado! Ô, Boca! É muito forte! Subiu ali, ó! Atrás disso aí, ó! Ah, não, viado! Parei! Não, viado! Eu parei! Não, não! Não! Não, viado! Tira o tênis, então! Tira o tênis! Eu só tenho essa roupa! Tira o tênis! Tira o tênis! Ah, não! Tira o tênis! Pega aí! Pega aí, James! Ah, viado! Não é irritando o daquilo! Era brincadeira! Era brincadeira! Irritando o daquilo! Ah! Ah! Meu tronso caiu! Ah! Ah! Valeu! Tô só em vez mais um escapão! Valeu! Valeu! Filha da... Vai! Levou logo o seu reto! Filha da mãe! Filha do, juro! Ah! Mohei tudo! Tá gerado? Ô, meu Deus! Ah! Nossa, Viá! Minha mão que eu morro de uma bunda! Baixo! Levou esse corregão! Ei! Eu caí! Aí o Léo pegou com o pé aqui em cima! Ele ficou assim pra não manhar a bunda! Só pra ver! Meu, a bunda caiu! É a bundona! Olha aqui, ó! Olha ele! Ele ficou assim pra não manhar a bunda! Caralho, esse cara! Foi pilantragem! Foi pilantragem! Mano, é um jato muito... Foi lavado no vidro, cara! Ele bateu! Eu tava ali de boa! Então, o que foi? O que que tá aí? O que que tá gravando? Tô gravando? Ele... No meu ouvido! Eu assim, ó... Me limpa! Lançou logo um jato! Pra limpar o ouvido! Precisando limpar o ouvido! Precisava limpar o ouvido, né? Nossa, Léo! Era pro gente ter pegado você lá atrás! Aí eu fiz assim pro G, ele não entendeu! Esse bagulho, essa arminha é muito chato! Chato? Por quê? Você deu no meu ouvido! Lembra ontem? O Renato? Lembro! Ai, meu Deus! Que que cês tá comendo do que? Comendo do que? Mano, ontem! Sabe quem me deu esse vídeo? O Renato! Nossa, Renato é muito chocado! Ele ficou muito bravo! Aí eu falei... Vou irritar todo mundo com essa bagaça! Vambora! Coitado de ouvir a cera descer! Cara, sério, né? Pensei que eu tava no médico! Ele tava fazendo lavagem no meu ouvido! Rapaziada, é o seguinte... O vídeo não vai acabar por aqui! Eu vou encher água... Acaba logo! Vai tomar tudo! A gente pode acabar, né? Pode acabar! Seguinte... Quem tiver meio que moscando aí... Vou dar uma rajatada na cara e já era, irmão! Ó, o Julinho vai lá pegar água pra tacar no seu! Julinho! Ei, o cabrito tá seca! Julinho! Devolve minha arma, Julinho! Como é que atira? Puxa isso e vai! Aí! A câmera aqui, ô... Vai arra, vai! Joga aqui pra você ver! Vai vazar tudo! Joga! Forte, né? Tô furado! Passar uma fita, uma remenda! Tô furado, né? Hum! O negócio é forte? Olha, Julinho! Olha, muito forte, ó! Olha lá, ó! Lá no meio, ó! Toma! Toma! Não pode parar! Oh! Joguei no pé! Pode nem querer! Toma! Não, já me jogaram nada! Pode nem querer! Nossa! Ninguém nem viu! Ninguém nem viu! Calma! Dani! Não! Mancário! Tautando o carro? Vocês sabem que eu jogo? Então vai, então! De que escapa? Não é meu? Vou jogar! Acertou mesmo! Ela tá com a mira boa, hein! Vem! Vem! Vai! Acabou a missão! Acabou! Acabou a missão! Vem! Vem! Vai! 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 Você tá descalço! Segura aí! Ah, mas acabou! Já jogou! Já acabou! Acabou! Então... Pé de água! Pé de água! Eu não vou fazer mais! Pé de água! Eu não vou fazer mais! Não, só pé de água! Ah, era só isso que eu queria! Quem tem irmão mais velho sabe como que é isso! Pediu água, regou! Oi! Léo! Vai aqui! Ah não, viado! Não! Não, viado! Nossa, viado! Você já é marcada mesmo, hein! Olha! Viado! Toma! Pô! Fila dá! Olha os caras, tá na maldade! Seis! 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 Vem tranquilo! Vem tranquilo! Seis tudo aí! Vem tranquilo! Fica esperto! É foda, rapaziada, que eu tô em um! E eles tão em vários! Mas, mano, eu vou irritar eles até eles pegarem arte, tá ligado? A Dani, eu vou chegar na cara dela e fazer assim, ó! Toma! Nossa! Vai limpar todos os dentes dela! Tchau! 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 Tchau!